Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega, o que me faz infeliz É o brilho do olhar que não Sofri Simone Pitancur de Oliveira Gravado ao vivo no Teatro Fênix Amor Amigo velho novo, como vai mais que prazer Amor Eu trago novidade das pessoas pra você O ar se continua com a mesma emoção O ar se dança, rindo ao sonho e um grande coração A gente vai levando um caciqueira, goste ou não É na estrada apagando Amor Conhecer e avançar A gente é importante A notícia Boca a boca, mão na mão Por isso vou cantando Muito que viver por aqui Muito que aprender Muito que aprender Muito que aprender Obrigada tem Muito que aprender Um dia vestido De saudades vivas Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz-se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Um dia vestido De saudades vivas Vai ressuscitar Vai ressuscitar Casas mal vividas Casas mal vividas Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar 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 Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu Não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor É bem menor É bem menor Preciso de ajuda Por favor, me acuda Eu ando muito só Eu estou sempre só Mas Eu prefiro as culpas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância Já se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As culpas As culpas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar Na escada de Santos Na escada de Santos Eu não vou mais passar Eu não vou mais passar E na escada de Santos Você me deixa um pouco tonta, assim meio maluca, quando me conta. Essas tolícias e segredos. E me beija na testa, e me morde na boca, e me lampe na nuca. Você me deixa surda e cega, você me desgoverna, quando me pega, assim nos flancos e nas pernas. Como fosse meu dono, ou então meu amigo, ou se não meu escravo. E eu sinto o corpo mora, e eu quase que faleço. Quando você me bola e bola e mexe, mexe, e me bate na cara, e me molha os joelhos, e me vira a cabeça. Mas eu não sei se quero ou se não quero, esse insensato amor, que eu desconheço. E que nem sei se é falso, ou se é sincero, que me despe e me vira, pela vez. Não, eu não sei se gosto ou se não gosto, de sentir o que eu sinto, e que me atormenta. E eu confesso que tremo, desse sentimento, que de repente chega, e que me ataca. Se esses carinhos são suaves ou velozes, se o que escuta é o silêncio, ou se ouço. Se você crê em Deus, Pega as mãos para os céus, e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer acertou, na cabeça. Eu sou sua alma gêmea, sou sua fêmea, seu pai, seu irmão, seu jeito, seu gesto. Sou perfeita porque, igualzinha a você, eu não presto, eu não presto. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lar, sou aquela. Eu sou filha da rua, sou filha da sua costela, sou bandida, sou solta na vida, e sob medida nos carinhos seus. Se você crê em Deus, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, se você crê em Deus, encaminhe para os céus uma prece. E agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome, sem lar. Eu sou filha da rua, sou filha da sua costela, sou bandida, sou solta na vida, e sob medida nos carinhos seus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, encaminhe para os céus uma prece. E agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. Se você crê em Deus, encaminhe para os céus uma prece. O programa tinha logo na cabeça assim, o programa Simone Bittencourt de Oliveira. Eu achei legal, falei gozado, tem muita coisa a ver comigo, Simone Bittencourt de Oliveira. E a proporção que eu fui lendo, uma determinada hora dizia assim, agora Simone fala, que é agora. Então falar o quê? Acontece que depois, essa música que vem agora, falo de pai e de mãe. Porque é uma coisa que muito me orgulha, é uma música muito bonita, e que eu me identifico muito com ela. Porque a história que ela conta é exatamente o que os meus pais representam para mim, e eu acredito o que eu represente para eles. Meu pai era um cara muito machão, eu sou de uma família de nove irmãos e cinco moças, e ele gostava que as mulheres ficassem ao seu lado. Claro, não é bobo. Mas tudo tinha um ponto, tudo tinha o porquê e o não. Ele me chamava de bebê. Eu pensava que fosse Brigitte Barrador. Infelizmente não era, era Belém Brasília, comprida e mal acabada. Mas eu acho que eu fui tomando um corpinho, um jeitinho, e cheguei a um mínimo denominador comum, ou um máximo denominador comum. E minha mãe é aquela mulher santa, aquela maravilha, que é o retrato da própria mãe de família. A própria pessoa que adora ter os filhos dentro de casa, e que luta por ter uma família junto de si. Então houve uma época em que eu briguei muito com meu pai. Porque ele queria que eu fizesse as coisas que ele gostaria que eu fizesse. Eu falei para ele, eu disse, olha, sinto muito, eu sou uma pessoa que tem 18 anos de idade. Eu tenho uma vida, você tem a sua. Eu acho que a gente deve chegar a um ponto de nos entendermos, e continuar o amor que existe entre a gente. É uma mensagem para ele e para minha mãe. Eu passei muito tempo Aprendendo a beijar outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher que eu amei Que amo, que amarei Será sempre a mulher Será sempre a mulher Como é minha mãe Como é minha mãe Como é minha mãe Como vão seus temores Meu pai, como vai Diga a ele Pra me proteger Alguém com seu carinho Pra me comportar Alguém com olhos E coração bem abertos Pra me compreender Eu passei Muito tempo 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 Meu caminho é de terra Como posso sonhar Sonho peito de blinda Tento nem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Consigo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço com meu braço Solta a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de terra Como posso sonhar Sonho peito de blinda O vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Com vocês O autor desta canção Aplausos Aplausos Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria, é o som, é o coração, é a dose mais forte e lenta De uma gente que rir como deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Quem traz o corpo, a marca Maria, Maria, explorador e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz a pele, essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida Aplausos 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 Mas é preciso ter banho, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, eu sei. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter pé na vida. É preciso ter banho, é preciso ter sonho, eu sei. Porque você pediu uma canção para cantar Como a cigarra arrebenta de tanta luz e enche de sol no ar. Porque a formiga é a melhor amiga da cigarra, raízes da mesma fábula que ela arranha, Desce e espalha no ar. Porque ainda é inverno em nosso coração, essa canção é para cantar. Como a cigarra acende o verão e ilumina o ar. Porque você pediu uma canção para cantar. Como a cigarra arrebenta de tanta luz e enche de sol no ar. Porque a formiga é a melhor amiga da cigarra, raízes da mesma fábula que ela arranha, Desce e espalha no ar. Porque ainda é inverno em nosso coração, essa canção é para cantar. Como a cigarra acende o verão e ilumina o ar. Como a cigarra acende o verão e ilumina o ar. Porque ainda é inverno em nosso coração, essa canção é para cantar. Oh, pedaço de mim Oh, metade afastada de mim Leva o teu olhar Que a saudade é o pior tormento É pior do que o esquecimento É pior do que se entrevar Oh, pedaço de mim Oh, metade exilada de mim Leva os teus sinais Que a saudade dói como um barco Que aos poucos descreve um arco E evita atracar no cais Oh, pedaço de mim Oh, metade arrancada de mim Leva o vulto teu Que a saudade é o revés A saudade é arrumar o quarto Do filho que já morreu Oh, pedaço de mim Oh, pedaço de mim Oh, metade amputada de mim Leva o que há de ti Que a saudade dói latejada E assim com o arco E assim com o arco Fisgar Fisgar No meio Que a saudade é o pior castigo E eu não quero levar comigo A mortalha do amor A até Fisgar E eu não quero levar такое Roncou, roncou Roncou de caiva, cuica, roncou de fome Alguém, alguém mandou Mandou parar a cuica, é coisa do isome Roncou, roncou Roncou de raiva, cuica, roncou de fome Alguém, alguém mandou Mandou parar a cuica, é coisa do isome A raiva dá pra parar, pra interromper A fome não dá, pra interromper A raiva e a fome é coisa do isome A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva é a fome de interromper A fome e a raiva é coisa do isome É coisa do isome É coisa do isome A raiva e a fome mexendo a cuica Vai ter que roncar Roncou, roncou Roncou de raiva, cuica, roncou de fome Alguém, alguém mandou Mandou parar a cuica, é coisa do isome Roncou, roncou Roncou de raiva, cuica, roncou de fome Alguém, alguém mandou Mandou parar a cuica, é coisa do isome A raiva dá pra parar, pra interromper A fome não dá, pra interromper A raiva e a fome é coisa do isome A fome não tem que ter raiva pra interromper A raiva é a fome que interromper A fome e a raiva é coisa do isome É coisa do isome É coisa do isome A raiva e a fome mexendo a cuica Vai ter que roncar Na guitarra alemã No baixo elétrico, Ivani Sabino Na bateria, William Garan No sábio sabote, Roberto Sion No piano, o meu maestro Essa gracinha de pessoa Nelson Lais E na percussão Esse pretinho aqui incrível Vem cá Confira A raiva Como é que é o barato, Ivani? A raiva e a fome é coisa do isome ou não é? Como é que é? Como é que é a raiva, Ivani? A raiva A raiva A CIDADE NO BRASIL 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 Vê A CIDADE NO BRASIL Vê Vê o sol iluminando Vê o sol iluminando Por onde nós vamos indo Vê o sol iluminando 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 De samba, de pandeiro Brasil, Brasil, pra mim Quero laranaiá Porque eu tô voltando E arroz do toleto e preparando aquele feijão preto Eu tô voltando Corre meia dúzia de brama pra gelar Vou dar roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar Aquela mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar Pode se preparar Porque eu tô voltando Na mão geral, faz um molde fumador Enche a casa de flor Porque eu tô voltando Pegue uma praia, aproveita o calor Vai pegando uma cor Eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar Eu só quero mesmo é despedir Ah, quero te agarrar Pode se preparar Porque eu tô voltando Pegando uma praia, me trola o nosso som Estrego a camisona Tô voltando Tá pouca pra esfregada Manda aqui, tá lá pra casa da vó Tô voltando Diz que eu só vou dar mãe Se alguém chamar Telefone, não deixa me tocar Quero Lala Iá Oi! Lala Iá, lala Iá Porque eu tô voltando Lala Iá, lala Iá Quero Lala Iá Porque eu tô voltando Lala Iá, lala Iá Quero Lala Iá Porque eu tô voltando Lá, 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 O que eu tô voltando Sem as tuas cais Sem tão segurais Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem tuas esporas Sem o teu domínio Sem tuas esporas Sem o teu patinho Começar de novo Encontrar comigo Vai valer a pena Sem as tuas esporas Começar de novo Vai valer a pena Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Sem titis Vidrou na minha calçalinha Eu vi os patins pra você Eu vi um braço na TV Capaz de cair no entoró Estou me sentindo tão só Oh, tenha dó de mim E dou uma chance legal Funance lá na capital Nem tem que ver Nem tem que ter sinavial Meu amor Tavares Tavares O som é que tuas me diz Chegando Dancei com a dona Dancei com a dona infeliz Que tem Satня Nos quadris Tem um japonês Traz de mim Eu vou dar um dia em Manaus Aqui tá Quarenta e dois graus O sol nunca mais Vai se pôr Eu tenho saudades Da nossa canção Saudades de roça E sertão Vou mesmo é ter um caminhão Meu amor Me vai, vai Abraços do estampão e do pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra rolar o salmão, senhor Peguei uma doença em Deus Mas já tô quase bom Em março Voltou o Ceará Com a bênção do meu orixão Eu acho Balshida por lá Meu amor Vai, vai Brasil A última faixa caiu Eu penso em vocês Night and Day Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar Pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada Mas vai se for A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL